O último balanço do governo é de que 55 menores brasileiros estão separados dos pais nos Estados Unidos. O número havia diminuído para 54 depois de uma reunião familiar, mas varia constantemente conforme a atualização de informações pelo governo americano. Segundo o ministro das Relações Exteriores, todas as crianças com quem ele conversou querem ficar nos Estados Unidos. O chanceler também garantiu que o Itamaraty está dando toda a assistência jurídica consultiva para as famílias brasileiras. Assistência significa visita, significa promover o contato com as famílias, localizar as famílias, saber onde o pai ou a mãe estão detidos, assistência psicológica e assistência jurídica. Já o ministro de Direitos Humanos destacou que a Justiça Americana estabeleceu um prazo para que as crianças sejam entregues às suas famílias. Segundo ele, o prazo é até terça-feira para crianças menores de 5 anos e até o dia 26 de julho para as outras. Ainda não se sabe a forma como o governo americano vai cumprir essa decisão. De que forma, se os pais e as crianças serão soltos ou se serão encaminhados para um abrigo os dois em conjunto, isso ainda não se sabe. Nós estamos acompanhando e a partir do momento que tiver a definição da decisão, de como essa decisão vai ser cumprida, poder novamente, se for o caso, acionar os advogados, vir novamente conversar com eles para ver o que mais pode ser feito com relação a esse assunto. Obrigado. 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 Obrigado.